E aí? Hoje eu vou te mostrar mais um local que dá pra fazer dinheiro infinito aqui no Red Dead 2. O local que a gente quer fica próximo ao Wallace Station, aqui bem nessa curva da estrada aqui. Chegando aqui você vai encontrar ali uma mesa com algumas coisas, ali umas tábuas. E embaixo da mesa você vai encontrar um pequeno cacifo. Você vai pegar o cacifo, vai abrir e vai coletar todos os itens que tem dentro dele. Tem alguns itens valiosos aqui, carta de cigarro, o que interessa pra gente é esse saco grande de joias. Depois que você coletar você vai pegar seu cavalo, vai seguir por essa estrada aqui. O esquema aqui é você sair uma distância pra que os itens spawne de novo dentro do cacifo. Chegou aqui próximo a essa árvore aqui você vai dar meia volta e vai voltar lá pro local do cacifo. Chegando aqui você vai reparar que o saco de joias vai estar lá de novo no cacifo, então é só você coletar. Você pode repetir esse processo quantas vezes você quiser. Se sua bolsa encher, você pode aprimorar sua bolsa pra você coletar mais itens. Ou você pode vender os itens na loja clandestina e depois voltar aqui que os itens sempre vão estar ali. E o bom desse método é que ele funciona já com o Arthur Morgan. No capítulo 2 você já pode vir aqui e coletar quantas joias você quiser. Pra repetir é só sair uma distância e voltar. Depois você pode vir aqui no vendedor clandestino e vender os sacos de joias. Cada um vale 50 dólares, então dá pra fazer uma boa grana aqui com esse método. Segue aí pra mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.